Em Serrana, o segundo semestre letivo da Rede Municipal de Ensino já começou. A cidade foi a primeira do país a ter vacinação em massa da população. As escolas estão com ocupação de 50%, mas teve muito aluno que não voltou para a sala de aula. Com bons resultados depois da imunização, a Secretaria de Educação do município tenta agora reverter o índice de evasão escolar, que hoje está em 28%. Richard e Lohane assistem às aulas online pelo único celular da casa, o da mãe. O acesso à internet é difícil. Com essa pandemia, a dificuldade está difícil, então eu dependo dos meus vizinhos. Às vezes ele está usando também, aí fica muito carregado a internet, aí a dificuldade minha é essa, acessar a internet. Por esse motivo e pelas dificuldades impostas pela pandemia, as crianças quase desistiram da escola. Eles perguntam por que não está participando das aulas, aí eu expliquei para eles que a internet para mim é muito fraca, entendeu, por questão que é dividida a internet, né. Então eu expliquei para eles, não tinha como, que eu preferia as aulas online, as aulas pessoalmente, né. A escola em Serrana é uma das 18 unidades de ensino sob responsabilidade da prefeitura. As aulas presenciais voltaram após o recesso, com limite de 50%. Mas há também aqueles alunos que não retornaram. A professora percebeu. A gente dá preferência à sala mais cheia, sabe, é aquele contato, a devolutiva é maior, sabe. Então eu estou sentindo falta deles, sim. A Secretaria de Educação do município, em parceria com o Conselho Tutelar, tenta reverter o índice de evasão escolar, atualmente em 28%. Num primeiro momento, é a própria escola que fez esse trabalho, está fazendo esse trabalho desde as aulas remotas. Então a gente tem que tirar muito o chapéu, agradecer muito o trabalho que os nossos educadores fizeram, mesmo nesse online. A conselheira tutelar diz que são vários os motivos alegados pelas famílias para abandonarem os estudos. Muitos pais que têm receio de enviar criança para a escola, nós estamos com resistência de encontrar alunos que mudaram de endereço. Nós temos percebido muitos pais que não têm a menor condição de acompanhar o teu filho no ensino remoto, por falta de tecnologia. Serrana tem 6.350 alunos na rede municipal. Só nesta escola são cerca de 450, que se dividem por enquanto entre o ensino presencial e online. Graças à abordagem das famílias identificadas no sistema, muitos estudantes que tinham desistido de seguir adiante, voltaram a assistir às aulas. 25 alunos que estão evadidos. Desses 25, a gente já está entre 5 ou 6 famílias que já estão retornando ao nosso sistema. Ainda não há prazo para o retorno 100% presencial nas escolas municipais de Serrana. As atividades seguem todos os protocolos sanitários. O desafio é brecar a evasão. Nós não queremos deixar ninguém de fora, porque essa criança faz parte dos nossos contextos, do nosso convívio diário. E talvez pelo momento de pandemia, que eu falo que o mundo passou, o pai ainda fica com aquele medo, com aquela insegurança. Eu levo ou não levo meu filho, meu filho está sem a vacina. E a gente respeita isso. Com toda a segurança do mundo, a gente respeita. Mas nós estamos com todos os EPIs aí, nós estamos com todas as escolas adequadas, como vocês já mostraram, tudo, né? Então esse pai pode ter segurança, porque nesse momento a nossa intenção é essa, trabalhar essa defasagem. Richard vai se animando aos poucos para voltar à sala de aula, longe do celular. Porque eu gosto de estudar. E lá na escola é melhor.